Olha a cor que fica Olha a cor do negócio E aí Vocês estão vendo a cor da... Por aqui dá pra ver, ó Tá na mão mesmo Olha a cor da água Então assim, o que é que as autoridades vão fazer, né? Olha isso O que é? Que tipo de providência as autoridades vão tomar? Um negócio desse aí Olha o povo ficando doente, já foi confirmado aí, já Em testes, eles vão negar? Olá a todos do canal Verdade Plana e o tempo é curto Amigos, esse assunto é um assunto polêmico aqui Já vi que alguns canais estão abrangendo Só que o que me fez trazer isso em pauta aqui nos canais É a questão que aqui também, na minha região Eu vou mostrar pra vocês, né? Aqui a água da torneira tem produtos químicos e radioativos Em 763 cidades brasileiras Veja como está a sua região Aqui essa notícia eu já vi Já deu uma lida, né? Não abrange tanto aqui a Paraíba, né? Mas eu estou com links aqui Após ler isso aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que está a situação aqui na Paraíba E vou mostrar pra vocês Como é que está aqui a água da torneira É constantemente, amigos É o dia todo Aí muitos vão dizer Ah, mas isso é cloro, pô Isso é cloro Isso é alguma coisa lá da abastecedora Da rede de abastecimento de água e da empresa, né? No caso aqui é a Cajepa, né? Que está colocando produtos para deixar a água limpa, certo? Eles nem dizem, nem passam pra gente que tipo de produtos são esses Não informam o que o produto pode acarretar, a saúde, né? E as pessoas aceitam Pagam as contas Pra eles nem dizerem A mídia muito menos vai dizer, né? Então vou lá ler aqui pra vocês, amigos, né? Está aqui a água, né? Está branquinha aqui É o que se dera se a água daqui da torneira fosse assim, branca Todos nós bebemos pequenas doses diárias de substâncias químicas e radioativas São agrotóxicos e outros resíduos da indústria que se misturam aos rios e represas, né? Alguns especialistas defendem que não há risco se elas estiverem dentro do limite regulamentado Hum, é o que dizem, né? Outros argumentam que as doses aceitas no Brasil são permissivas, né? Permissivas, pois são bem mais altas que as da União Europeia Hum, né? Olha só, né? Eu sei que os Estados Unidos, eles... Estados Unidos, Holanda, alguns países aí, Alemanha também Eles lutaram pra tirar a questão do cloreto de sódio, né? Do cloro lá, de flúor lá também, né? E na Europa, acho que alguns países ainda permitem algumas coisas Mas só que alguns... Por exemplo, a Inglaterra eu não sei, né? Não sei como é que está a questão da Inglaterra Mas aqui no Brasil é permitido tudo Tudo, tudo, tudo Sobre um ponto, não há dúvida Essas substâncias são prejudiciais à saúde Quando estão acima do limite brasileiro Olha só Consumo diário aumenta o risco de câncer Mutação genética Problemas hormonais nos rins, fígado e no sistema nervoso A depender do produto Óbvio, vocês estão vendo aí Olha só Até câncer Consumo diário aumenta o risco do câncer Mutação genética Problemas hormonais Rins, fígado e sistema nervoso Olha só, isso tudo Dados inéditos levantados pela Repórter Brasil, né? Que é o site aqui Mostram que são esses os riscos oferecidos pela água Que saiu da torneira de 763 cidades entre 2008 e 2020 Substâncias químicas e radiativas foram encontradas acima do limite Em uma de cada quatro municípios que fizeram os testes Entre eles está São Paulo Três testes acima do limite Florianópolis 26 e Guarulhos 11 Olha só As informações podem ser consultadas por cidades no mapa da água 102, né? Que destaca quais substâncias Extrapolar, olha só Extrapolar o limite Que explica seus riscos Olha só aqui, ó O mapa da água Tá aqui o mapa da água, né? Clipe no mapa para descobrir quais substâncias químicas e radiativas Foram encontradas na água E na sua cidade entre 2018 e 2019 Olha só aqui, ó Olha Acima do limite de segurança Substâncias com maiores riscos de gerar doenças crônicas Como câncer Outras substâncias que geram risco à saúde Olha só aqui, ó Vermelho escuro Olha o vermelho escuro aqui, ó Olha o mapa aqui Vocês estão vendo? Aqui é o mapa da região, né? Tá aqui, ó Olha só Vocês estão vendo, né? Até aqui embaixo, ó Até aqui embaixo Os vermelhos escuros Doenças crônicas e câncer Agora, olha aqui Na Paraíba aqui não tem, né? Mas eu vou mostrar pra vocês que tem sim Tem aqui, tá vendo aqui? Esse pontinho aqui, né? E aqui na capital eles não falam Né? Quem testa acha? Os que mais testaram Foram os que mais acharam substâncias químicas e radiativas Acima do limite Os estados que não testaram Não aparecem Olha só aqui São Paulo, né? Paraná Tá outros aqui, ó Santa Catarina Minas Gerais Goiás Ceará, né? Paraíba aqui foi encontrado três Né? Vocês estão vendo aqui? Vou deixar esse link aqui na descrição Para vocês verem, viu, amigos? Origem da contaminação O principal problema Ocorre durante o tratamento da água Os subprodutos De desinfectação Desinfecção, né? São a maior fonte Da contaminação Tá aqui, ó 763 cidades Com substâncias acima do limite Tá aqui, ó Cidades que Sem testes de substâncias químicas e radiativas Tá aqui, ó Cidades com todos os testes dentro do limite Tá aqui, ó E tá aqui Essas daqui Vermelho Que são esses 763, ó Olha aqui, ó Subprodutos de tratamento 51% Radiativo 2% Agrotóxico 5% Orgânicos 7% E inorgânicos 35% Vocês estão vendo aqui, ó As empresas escondem os dados Olha só Os testes Presta atenção São financiados com dinheiro público E de quem paga a conta d'água Mas os resultados estão trancados a sete chaves É isso que eu tava falando, né Eles não expõem As campanhas De abastecimento Deveriam informar a população Sempre que uma substância aparecer acima do limite As que eles colocam também, né, amigos Vamos concordar As que eles também colocam Eles deviam informar, né Ou não, né Ou procurar outro meio, né Como determina a portaria Sobre a potabilidade da água, né Mas isso não acontece Claro que não acontece Não acontece mesmo, né Tá aqui, né Papá da água Aqui também, ó Tem vários links aqui, amigos, ó Moradores de São Paulo Florianópolis estão entre os que beberam água imprópria Entre 2018 e 2020 Levantamento revela que Um a cada quatro cidades Que fizeram testes de contato Substâncias acima do limite Vocês estão vendo? Olha aqui Tem esse link aqui, amigos, ó Podem clicar nesse link em azul Que é direcionado pra lá, ó Olha aqui Exclusivo Tá vendo, ó Água de torneira Que foi contaminada com produtos químicos e radioativos Tá vendo? Esse daqui tá mais completo Né Vocês podem dar uma lida aqui, ó Todos nós bebemos pequenas dores de área Substâncias químicas, né Tá aqui Esse daqui tá mais Olha aqui o mapa da água Tá mais completo, né Esse link aqui tá mais completo Vocês podem ver As empresas escondem Aí tem aqui, ó Vocês estão vendo aqui os tratamentos, ó Contaminação contra o Rio de São Paulo Estão vendo aqui, ó Tratamento que contamina Aqui a origem da contaminação Alguém fiscaliza? A falta de transparência É tamanha que nem sempre os fiscais têm acesso aos dados Em quase metade dos municípios 48% As campanhas, né De abastecimento Não informam resultados Ou se Resultados Ao sisságua, né Deve ser o órgão, né E isso é grave Já que É pela sisságua É Que as secretarias municipais Ou estaduais Da saúde Monitoram a água Hum, sei Mas e aí, né Tá aqui, né Vou deixar esse link aqui Depois eu trago esse link aqui Posso até fazer um vídeo Só com esse link aqui Mas só que a minha pretensão aqui Minha pretensão aqui é mostrar pra cá As cidades Aqui tá aqui As cidades, né 763 Aquele link lá tá mais completo Com certeza Naquele link tá mostrando as cidades Mas aqui já dá pra ver, ó Esses pontinhos em vermelhos aqui Dentro do limite de segurança Sem dados Mas juntando esse vermelho Com vermelho claro e vermelho escuro Das 763 cidades, né Agora, amigos Eu vou mostrar pra vocês aqui Uma informação aqui Da Paraíba local, né E vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá a aguinha aqui Da torneira também, né Vou mostrar pra vocês Como é que está aqui A aguinha da torneira Vou imediatamente aqui Ler o link curto aqui, né Do estado da Paraíba Pra vocês verem que não A Paraíba não está isenta disso Aqui a capital de uma pessoa Não está isenta A água do mesmo jeito E não é cloro Não se engane Não tem É algo posto à mão É algo posto à mão Vou mostrar pra vocês Estou aqui, amigos Com o site do G1 Paraíba, né Duas cidades da Paraíba Têm substâncias de risco A saúde identificadas na água Veja quais, né Moradores de Itaporanga E Água Branca Estão entre as que beberam Água imprópria Em 2018 e 2020 Olha só que atualizado, né Recente, né A notícia Dados inéditos Levantados pela organização Não governamental Repórter Brasil Mostram que substâncias tóxicas Acima do limite de segurança Foram oferecidas Pela água que saiu da torneira De 763 cidades brasileiras Entre 2018 e 2020 Não li saíam anteriormente, né Dentro elas Estão duas cidades da Paraíba Itaporanga E Água Branca Ambas na região do sertão Destaca-se que Apenas sete municípios Faribanos foram avaliados Os demais Não enviaram informação Ou compartilharam Dados inconsistentes, né No caso, deve-se ter A capital principalmente, né Ou seja Das cidades analisadas Aproximadamente 35% Tiveram a água considerada Imprópria para consumo Entre esses anos Vocês estão vendo Vocês estão vendo Cidades analisadas Aproximadamente 35% Tiveram a água considerada Imprópria para o consumo Entre esses anos Ácidos, olha só Ácidos Aloeacéticos Total E Trialometanos Total Subprodutos Da desinfecção, né Foram as substâncias Identificadas As informações Podem ser consultadas Através do mapa da água Olha só Esses dois produtos aqui Está dentro da água Água de barra Água de represa Aqueles que eles tratam E dispensam E abastecem as cidades, né Vamos lá O que são essas substâncias? Vamos entender O que são essas substâncias? Olha aqui De acordo com A Agência Internacional De Pesquisa Em Câncer IARC Órgão da Organização Mundial Da Saúde Ácido Aloeacéticos São classificados Como possivelmente Cancerígeno Para humanos Em altas concentrações Os ácidos Aloeacéticos Também podem gerar Problemas No fígado Testículos Pâncreas Cérebro E sistema nervoso Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo Que isso aqui Está dentro da água Que a gente toma Das torneiras Eu vou dizer uma coisa A vocês O que é mais fácil A única coisa A única coisa Que se afetar Afeta todo o mundo Todas as pessoas E todas as pessoas De uma casa Água Você utiliza água Para tomar Utiliza água Para tomar banho Para beber Para fazer comida Para fazer suco Sopa Feijão Arroz Macarrão Escaldás É tudo É com água Lava roupa Tudo Né Olha que outra Substância aqui O trialometanos Também é classificado Como possivelmente Cancerígeno A exposição oral Prolongada A esta substância Pode produzir Fez no fígado Rins e sangue Afeta até o sangue Amigos Vocês estão vendo Como o teste Foi realizado Os dados São resultados De testes Feitos por empresas Ou órgãos De abastecimento E enviados A CISÁGUA Sistema de formação De vigilância Da qualidade da água Para consumo humano Do Ministério da Saúde Os testes são feitos Após o tratamento E a maioria Dessas substâncias Não pode ser removida Por filtros Ou fervendo a água Por fervura Vocês estão vendo Ah o povo Vai tomar água ali Bota um filtrozinho Resolve Ou então fervar água Meus amigos O negócio já está Dentro da água Você vai tomar água ali O negócio foi posto ali Vocês estão entendendo Posto a mão ali O negócio foi posto a mão Amigos Vocês entenderam isso Vocês entenderam isso aí O que é O que é isso aí Que eu estou dizendo Para vocês Vocês estão entendendo O que é O negócio foi posto a mão ali O negócio não sai não Assim não Como é que o negócio Vai sair Esse negócio está lá Vocês estão entendendo Olha aqui Vamos ver Vamos ver aqui O que acontece Olha O que aconteceu De acordo com o professor Pedro Viana Da Universidade Federal Da Paraíba Que integra O Laboratório de Estudos Digestão da Água e Território Em ambos os casos De Itaporanga e Água Branca As substâncias são derivadas Dos produtos usados no próprio tratamento da água Olha aqui o que ele diz Abre aspas Quem está em risco Em risco são as pessoas Não as cidades É uma questão de saúde pública Explica Para reverter essa situação O pesquisador indica Que os operadores Dos sistemas de tratamento da água Nessa cidade Devem passar por treinamento Olha só E por constante acompanhamento E controle interno Das companhias de água No caso da Paraíba A Cajepa Claro A Cajepa aqui No sistema Da Cajepa A responsabilidade É do governo do estado Abre aspas Alguns sistemas São autônomos E eram apoiados Pelo governo federal Através da Funasa Nem tem mais a Funasa Mas como sabemos O governo federal Nessa gestão Tem cortado gastos Em muitas áreas Do alcance social E isso debilitou Também a Funasa Explica O professor Do departamento De geossciências Olha só O que ele bota aqui mais Importante notar Que o problema Não vem da água In natura Ele está Ele está Ele está informando aqui Que o problema Não vem da água natural Não vem da água da natureza Da fonte natural Quer dizer Não é um mal Da água da natureza Mas da água tratada Manipulada E alterada pelo homem Para se tornar potável É um problema gerado Por ação humana Vocês estão entendendo Ação humana Olha aqui a cajepa Foto da cajepa Os moradores beberam água imprópria Durante esses anos Com certeza Está aqui Cajepa O professor Corrente Aí a chance De problemas Da saúde Olha só As chances Aumentam São preocupantes E muito grave E a gravidade É muito grave Também Comenta Está dizendo aqui Que as chances Pois apenas Sete Dos 223 municípios Da Paraíba Alimentaram Corretamente O sistema De controle Que montou O banco de dados Que deu origem Ao mapa Em questão Ou seja Só 3% Dos municípios Paraibanos Estão no estudo O pesquisador Acredita Que é possível Inferir Que muitos Outros municípios Paraibanos Devem ter problema Com a água Afertada Ofertada Aos moradores Com certeza A capital Principalmente Amigos E eu vou mostrar Para vocês aqui Por que eu estou Dizendo isso aqui Da capital Vou mostrar Para vocês aqui Porque é decorrente É o dia É o dia todo A semana toda Principalmente As madrugadas A água sai branca 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 Vou mostrar Para vocês ali Vou colocar ali Já já A água no copo O que diz A Cajepa Procurado pelo G1 A companhia de água Esgoto Da Paraíba Cajepa Divulgou uma nota Sobre o assunto Olha o que a Cajepa Diz aqui A abastecedora Vamos ver Sobre as informações Contidas no mapa Da água Divulgado nessa segunda Sete Vimos inicialmente Vimos inicialmente Tranquilizar Toda a população Paraibana Sobre a qualidade Da água Distribuída pela Cajepa No estado Nossas equipes Realizaram Constantemente O controle da água Conforme os planos De monitoramento Definidos pela Portaria de Portabilidade Com aprovação Inclusiva Das vigilantes Centrais municipais Eu não Não dou muita Credibilidade A isso Amigos Não dou Porque ainda Continua Desde o ano Passado Que vem Agora que está Frequente Esse mês Mas foi muito tempo Que eu falo Nisso Essa questão Da água Esse cloro Esse cloreto Que eles botam A empresa Disse ainda Que garante A qualidade Da água Que distribui A população Das cidades De Itaporanga E de água Branca E que vem Exercendo ações Para aperfeiçoar Seus sistemas De tratamento Para reproduzir Água Produzir água De qualidade E reduzir O tempo Das ações Corretivas Tomando As devidas Previdências Nos casos Pontuais De desconformidade É sempre falácia Afirma também Que as substâncias Questionadas Na reportagem Possuem um aparecimento Pontual E sazonal Acompanhando Estiagens Rigorosas E recorrentes Como as enfrentadas No nosso estado Nos últimos 5 anos A companhia Disse ainda Que mantém-se Em alerta E já está Tomando providências Para que o mesmo Não ocorra novamente Certo 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 A Cajepa Também afirmou Que está em alerta Constante Em relação As substâncias Que geram risco A saúde E que possam Estar presentes Na água Possam não Com certeza estão O que dizem As prefeituras Procuradas pelo Geão As prefeituras Não se manifestaram Até o momento Vocês estão vendo aí Vou deixar esse link Na descrição Para vocês verem aí Também Vou deixar os dois links É complicado É complicado É porque assim Eles sabem O que eles estão colocando Eles sabem Que esses dois materiais Essas duas Substâncias São cancerígenas Os ácidos Aleosséticos Total E o Tialometanos Total São cancerígenos Olha aqui Olha o que eles Causam aqui Aqui Em alta concentração Os ácidos Aleosséticos Também pode gerar Problemas no fígado Testículo Pâncreas Cérebro Sistema nervoso E o outro aqui Também é Exposição oral Prolongada Essa substância Pode produzir Efeitos no fígado Rins e sangue Aí assim O que as pessoas ainda Vêm questionar Dizendo Não Porque ele é cloro Então toma cloro Toma cloro A curto prazo A longo prazo O que seja Vai causar câncer Não está dizendo Que vai dar câncer Câncer Afetar o rins Por isso muita gente Toma água Fica defecando Não pode comer Nada Já vai Constantemente No banheiro Pessoas que tem problema De fígado De rins E aí? E aí? Já pensou? As pessoas já tem problema De rins Aí isso acontece Aí acontece Tomando esse tipo de água As pessoas vão tomar água Aonde agora? Porque nem ferver adianta Como o Felipe Falei aqui Não adianta nem ferver E não adianta filtrar Aí como é que fica Essas pessoas Terem esses problemas No intestino No fígado Como é que fica? Aí tem que gastar Com tratamento Aí assim Essas pessoas Quem vai se responsabilizar Para essas pessoas? As empresas As companhias Não vão, né? Então é isso amigos Eu vou mostrar para vocês aqui Deixar aqui Deixar aqui para o final Para mostrar para vocês aqui Vou gravar o vídeo aqui E vou editar Vou mostrar para vocês aqui Que realmente É o tempo todo Todo o tempo aqui A água sai branca Branca, branca Vou mostrar para vocês aqui Aqui amigos Estou aqui Estou com o copo aqui Para vocês verem Vou mostrar para vocês aqui A água da torneira Para vocês verem Olha a cor que sai aqui Olha a cor que está saindo Vocês estão vendo aqui Não deixa eu mentir Agora eu vou encher aqui O copo de água Vocês vão ver A diferença aqui Enchei dois copos Olha a cor da água Que está saindo amigos Olha só Vocês estão vendo aqui A cor da água Vocês estão vendo Olha Olha isso daqui Olha só como fica Vou desligar aqui Olha só como fica Vocês estão vendo aqui Vocês acham que isso aqui É normal Olha só Quem acha que isso aqui É normal Olha só Vocês estão vendo Depois fica Olha só Olha Dá para ver as gotículas Dentro Olha Olha Vocês estão vendo Olha só a água aqui Essa água é pura Essa água não é pura Vou derramar de novo aqui Derramar de novo Vou abrir aqui Vocês vão ver Não é espuma não amigos Olha só Isso aqui não é espuma não Olha só De novo aqui Olha só Olha aqui Vocês estão vendo Olha o que acontece Olha o que vai acontecendo E aí E aí Olha só Ela vai Ficar Olha Isso não é espuma Olha dentro como fica Olha só Substância dentro Vocês estão vendo aí Aí as pessoas vão dizer Ainda que isso aqui Que é isto É cloro Que isso é cloro Olha só Dentro como está Dentro do copo Olha Deixa eu ver se eu consigo Aqui deixar Mostrar para vocês Deixa eu ver se eu consigo Enxugar aqui o copo Né Enxugar essa parte Aqui do copo Para mostrar melhor Para vocês Aqui Para vocês verem Dentro as gotículas Ó Deixa eu ver Vocês estão vendo Dentro Isso é dentro Ó Olha aqui dentro Isso é dentro Do copo Ó Ó Ó as gotículas Vocês estão vendo Ó Isso é dentro Do copo Estão vendo aí De novo aqui Vou encher de novo Vou deixar enchendo Aqui ó Encher aqui ó Ó Ó a cor que fica Ó a cor do negócio E aí Vocês estão vendo Vocês estão vendo A cor da Por aqui dá para ver Ó Tá na mão mesmo Ó Ó a cor da água Então assim O que é que as autoridades Vão fazer né Olha isso O que é Que tipo de providência As autoridades vão tomar Um negócio desse aí Ó o povo ficando doente Já foi confirmado aí Já Em testes Eles vão negar Mídia nenhuma Está falando disso aqui A gente paga Paga taxa de água Aqui Cara Para ficar tomando Essa porra cancerígena Para criar doença No rins No fígado Olha só em cima Em cima como está Olha aí Ó Olha isso aí Ó Deixa eu ver se vocês Conseguem ver aí Ó Ó Vocês estão vendo Olha o fundo do copo Como fica Vocês estão vendo Ele girando O negócio aí Ó Não é espuma não Viu Então é complicado Né amigos É complicado demais É muito complicado Né É uma coisa que Eles sabem Que isso aí afeta as pessoas Mas eles não querem Nem saber Né Então nem aí Então nem entra nada Né Aqui ó De novo Ó Deixa atenção Olha só Fundo do copo Dá nem para ver O fundo do copo Vocês estão vendo Olha aí Cadê o fundo do copo Depois que vai clareando Ó Olha os poucos Vai clareando Cadê Cadê o fundo do copo Que ninguém vê Ó Agora Agora Olha Vocês estão vendo Olha só isso Vocês conseguem entender isso Complicado demais Né Olha só Olha só isso aí Olhem isso É Tá contaminado Ou não tá Não tá No mínimo Alguma coisa Tem aí né Essa substância Porque até agora Na capital Ninguém falou nada Vou pesquisar Pra ver se eu consigo Detectar A informação Ver se eu consigo Encontrar a informação Vai passar pros demais É isso aí É isso aí amigos Contaminada Totalmente contaminada Olha isso Complicado O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham compreendido O que é que eles estão colocando Na nossa água Né amigos Já no baixo Nos alimentos E nesses imunizantes O que é que eles colocam Nessas águas Aí pra gente Compartilha esse vídeo Pra mais pessoas Eu vou compartilhar esse vídeo Aqui pras pessoas Aqui da localidade Primeiro E E pra gente mais Porque não é só na Paraíba O Brasil todo 763 cidades Duas cidades foram localizadas Aqui Mas 223 Ficou a mercê Só fizeram Só fizeram os testes Em 7 cidades Né Então é isso amigos Fiquem na graça Na paz do criador Temos que ser a resistência E assim É o que eu digo É ir pro mato E ir pra uma localidade Onde tem rios Riachos Lagos Lagoas Rios E água pura Porque essa água industrializada Das empresas Das cidades Que eles cedem pra gente Que não é de graça É o que eu disse A gente paga alto aqui A gente paga alto As contas de águas De luz Dessas empresas aí Que abastecem E disponibiliza Pra ser imprópria Pra beber ela imprópria Pra ser imprópria Como é que pode Que lógica é essa Né Então as empresas aí As autoridades Tem que se responsabilizar Tem que tomar alguma providência Até o próximo vídeo Forte abraço Valeu amigos Valeu Valeu